Tudo jóia, Amanda? Então, meu problema é que quando toco, sempre enrosco o arco na outra corda. Sai sempre um som rasgado. Então, Amanda, vamos ver. Aqui, eu tenho a altura das notas, ó. Lá, Mi, Ré, Sol. Se eu tô na Sol, eu tenho que tocar nesse plano aqui da Sol, ó. Se eu tô na Ré, eu tenho que tocar nesse plano aqui da Ré, na Lá e na Mi. O que a gente faz é o seguinte, às vezes, quando vai mudar de corda, eu tenho que respeitar isso. Então, ó, às vezes, se eu tô tocando na corda Lá, aqui, e eu mexo o braço, vai encostar. Tá? Então, eu tenho que tocar aqui, ó, Lá. Ó, encostou. Por que encostou na corda Ré? Porque o meu cotovelo desceu um pouquinho, ó. Subiu, quer dizer, ó. Lá, encostou. Então, eu tenho que ficar aqui, ó. Primeiro treino é esse. Descobrir aonde que tá a altura das cordas, ó. Ó, encostou na Sol. Então, ó. Mi. 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 Ó, encostou. Por quê? Na hora que eu subi o arco, em vez de eu manter o arco aqui, eu fiz isso, ó. Um pouquinho, ó. Ó. Então, eu tenho que manter aqui. Primeiro exercício que você tem que fazer. Corda solta e medir a distância de cada corda. Depois, você vai mudar de corda. Depois, você vai mudar de corda. Por exemplo, Lá. Mi. Lá. Mi. Chega o arco primeiro na corda, para depois tocar. Ó. Mi. Lá. Ó, encostou. Na Ré, tá vendo? Ó. Lá. Mi. Vou lá para Ré. Sol. Não muda. Dá uma paradinha. Dá uma parada, muda de corda. Dá uma parada, muda de corda. Esse é um padrão motor. Para você... O que acontece? Como você não sabe ainda a distância entre as notas, você vai ter que... Existe um padrão motor que você não tem. Você vai repetir, até que isso forme um padrão motor, e você grava, e aí você não vai encostar mais. Tá bom? Desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Obrigado.